Pessoal, vamos falar sobre a Universidade de Wisconsin-Madison, lá nos Estados Unidos, que removeu uma rocha muito antiga por questões de racismo. Como assim? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida pelo Corobinique. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, a Universidade de Wisconsin-Madison tinha uma rocha muito grande chamada Chamberlain Rock. É uma rocha grande, mais escura e coisa e tal, que ficava próximo do observatório da Universidade. E a Universidade pagou 50 mil dólares pagos pela Universidade para remover essa rocha dali, tirá-la ali e botá-la num outro canto. E agora, a questão toda é a seguinte. Olha só, antes de mais nada, a Universidade lá é privada. Então é uma entidade privada, essa rocha estava dentro da propriedade dela. Então, do ponto de vista libertário, não tem nada de errado aí, gente. Está tudo certo. A Universidade, por qualquer motivo que seja, pode mover a rocha para onde quer que seja. Isso daí não tem problema nenhum. A grande preocupação minha é que, você sabe, a esquerda brasileira adora copiar a esquerda americana. Então, não estranhe se esse fato começar a ficar comum por aqui também. Vamos entender a história toda? Porque, caramba, como assim uma rocha que está lá há 2 bilhões de anos, a gente está lá muito antes da Universidade, essa rocha já estava naquela região ali, são rochedos que são trazidos pelas geleiras, né, na época dos invernos glaciais, lá na época que essa região toda era coberta de gelo, coisa e tal, e a geleira carregava a rocha e deixava essas rochas, assim, aparentemente num lugar que não tem nada a ver, totalmente soltas, né. Lá no Central Park, no Central Park, em New York, você tem também várias rochas desse tipo, soltas, assim, justamente porque foram trazidas por geleiras, né. Enfim, essa rocha estava lá há 2 bilhões de anos. A rocha chama-se Chamberlain Rock, em homenagem a um antigo reitor da Universidade. Agora, exatamente por que, qual que era o problema aí, né. A questão é, segundo eles, ela era referenciada no passado, nos anos 1920, por um termo derogatório, um apelido derogatório, que era normalmente usado para referir-se para qualquer rocha grande escura. Bom, aí pronto, né, aí ficou curiosidade de todo mundo, porque todo mundo quer saber agora que diabo de termo era esse que o pessoal usava para se referir a um apelido, coisa e tal, e eu tive que correr atrás, porque realmente não estava fácil de achar, e descobri nesse outro artigo aqui falando sobre o assunto, ela foi uma vez chamada de... Você sabe, né, a palavra negro aqui nas línguas latinas, em espanhol, em português, não é vista como derogatória, não é vista como racista, mas no inglês a palavra equivalente, né, eu não vou nem falar aqui porque o YouTube pode botar flag no meu vídeo, mas a palavra em inglês, que começa com N, é vista como muito racista, como muito ruim, né. E head, para quem não sabe, é cabeça, cabeça, então, cabeça de... teria a tradução, mas isso em inglês seria uma visão muito mais... Em português isso não tem uma conotação tão ruim, mas em inglês teria uma conotação muito ruim, né. Então, agora, o curioso é isso daqui, né, ela foi uma vez referenciada dessa forma num jornal de 1925, numa história no jornal de 1925. Os historiadores da universidade não encontraram nenhuma outra situação em que ela foi chamada. Então, repara, o pessoal tirou a pedra dizendo que era porque ela usava um termo derogatório em 1920. Detalhe, isso seria um apelido comum. Não, não era um apelido comum. A rocha sempre foi chamada de Chamberlain Rock. Teve um artigo, uma história, num jornal de Viscosa, em 1925, que usava esse termo. Os historiadores não encontraram nenhuma outra referência a isso. Repara como é que o pessoal faz força pra chegar num ponto, pra chegar onde eles querem exigir esse tipo de coisa, né. Então, ou seja, segundo eles, ah não, mas a Ku Klux Klan era ativa no campus naquela época. Então, o achado desse artigo de lá de trás e coisa e tal fez com que eles pensassem. Repara, uma pessoa escreveu um artigo em 1925 e usou um termo chulo. Ok, o termo é ruim. Perfeito. Ninguém nem lembrava desse troço. Isso acabou. A rocha chamava Chamberlain Rock. Ninguém mais nem lembrava desse troço. Aí alguém achou esse artigo, esse único artigo. Não encontraram nenhum outro caso de usar esse tipo de apelido pra grandes rochas. E pronto, tiraram o negócio de lá. Realmente uma coisa interessante que mostra como o poder de pressão desses grupos identitários está muito forte nos Estados Unidos e o pessoal aceita pagar muita grana por uma questão que é, certamente, uma sinalização de virtude. Por exemplo, aqui ele está falando também que, ah não, mas teve que tirar dali porque a rocha ficava próxima 4,6 metros de um site de um cemitério indígena, de um cemitério nativo americano. Agora, olha só, eu não sei não, tá? Mas eu acredito que a rocha já estava lá antes do cemitério porque a rocha estava há alguns bilhões de anos e o cemitério deve ter sido feito depois disso, mais recente que isso. Mas então, por algum motivo, eles consideraram tirar isso daí e vão colocar a rocha num outro parque, num outro terreno pertencente à universidade também, mas aí um lugar menos, mais afastado e coisa e tal. E a rocha tinha uma placa que homenageava o Chamberlain, né? Mas eles vão justamente botar uma outra homenagem ao presidente lá, ao antigo reitor da universidade. É curioso como é que está sendo, está ficando tão comum esse tipo de coisa. E aqui no Brasil, é lógico, a esquerda vai usar isso daí porque é uma forma deles, mobilizarem as pessoas. As pessoas se acham numa grande luta, que estão resolvendo alguma coisa, fazendo esse tipo de coisa. Ao passo que é um passo totalmente inútil. É uma rocha que não fazia diferença nenhuma, ninguém mais chamava ela do termo derrogatório que foi usado há não sei quantos anos atrás, há cem anos atrás. Ninguém nem sabia dessa história mais. No entanto, é uma oportunidade do pessoal de não vamos lutar, vamos brigar contra não sei o que lá. É realmente impressionante a capacidade desse pessoal de brigar, de criar confusão em cima de uma coisa e gerar desperdício de dinheiro. Em última análise, é o objetivo deles, é gerar custo, é diminuir a capacidade da sociedade de se organizar voluntariamente. Essa é a ideia básica por trás da teoria crítica marxista. Enfim, de novo, do ponto de vista libertário, não tem nada de errado aqui. Não tem nada de errado. A universidade é dona do terreno, os alunos reclamaram, o dono da universidade aceitou pagar para tirar a rocha, ele é dono da rocha, é dono do terreno, não tem nada de errado. Tudo voluntário, tudo dentro do acordo. O grande problema é justamente isso aí, o que isso aí abre possibilidades no futuro em termos de pressão, grupo de pressão identitário para coisas aleatórias e sem sentido. Acaba, no final das contas, encarecendo o mundo para todo mundo em coisas que, sinceramente, não tem nenhuma lógica o pessoal nem sabia daquele artigo. O nego achou esse artigo, correu atrás, achou um artigo que tinha um nome ruim da rocha, beleza, culpa o artigo, culpa o cara que escreveu o artigo, culpa a imprensa, o jornal que fez o artigo, não, vamos tirar a rocha. Que lógica tem isso? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.